Então eu quero dizer pra você que tá aí me assistindo nesse momento, Deus habitando em você, a esperança vai ser a cada dia aqui ó, mais intensa dentro da sua vida, no seu coração, você vai trazer à memória aquilo que vai te dar esperança, porque você vai lembrar das palavras desse Deus que permanece no trono, reinando, ele não morre, o nosso Deus é eterno, ele é pra sempre, o seu amor e a sua misericórdia, a sua bondade, a sua justiça, esses são os atributos de Deus, esses são os atributos do nosso Deus que permanece para sempre, e como ele é pra sempre gente, ele é a nossa força, ele é a nossa esperança, isso vai estar sendo aceso, vai se manter aceso aqui dentro de nós, todos os dias, todos os dias, então quando você ouvir alguém dizer pra você, a esperança é a última que morre, não, a esperança não vai morrer, porque o meu Deus, ele permanece para sempre, ele é a esperança, e ele habita aqui dentro de mim. 1 Coríntios 2, versículo 9, que diz assim, Porém, porém, como dizem as escrituras sagradas, o que ninguém nunca viu, nem ouviu, e o que jamais alguém pensou que podia acontecer, foi isso, o que Deus preparou para aqueles que o amam. Isso pode animar você nessa manhã, isso pode criar em você uma expectativa ainda muito maior para as suas próximas horas desse dia, Então anime-se, alegre-se por essa palavra, por essa promessa de Deus, pela esperança que vai se manter acesa e viva dentro de você. Nós precisamos destruir todo e qualquer sentimento contrário àquele sentimento que vai fazer destruir, acabar, fazer desabar a esperança do nosso coração. Eu quero dizer para você, que o Deus do impossível, ele está de pé, ele continua reinando, e tudo aquilo que tem tentado acabar com as suas forças, e acabar com toda a esperança do seu coração, nessa manhã, Hoje, nós vamos dizer, sinta florescer ao cheiro das águas, a esperança que o Senhor tem para você nesse tempo. Eu tenho certeza, Aline, eu tenho certeza no meu coração, eu tenho certeza, a esperança está viva aqui dentro de mim. Eu creio, eu confio, eu declaro, e nós vamos poder experimentar nesse tempo, grandes coisas que Deus vai fazer. A notícia, ela pode ser um veneno, ou ela pode ser um fertilizante. Ela pode envenenar os seus sentimentos, ou ela pode fazer aflorar ainda mais a sua fé, a expectativa aí no seu coração, Por ver grandes coisas acontecerem nesse tempo. Então, eu quero dizer para você, que as notícias que chegarem a você, nesse dia, ou nos próximos dias que virão, Seja ela qual for, seja ela qual for, não permita que ela venha envenenar a sua vida, o seu coração, Matar a sua fé, mas que você possa aproveitar e fazer com que a sua fé seja cada dia mais aperfeiçoada, Para que você coloque ainda mais em ação a sua fé, e que você possa dar ouvidos a boa palavra, As boas novas que chegarão para você, uma notícia, pode envenenar você, ou pode fertilizar a sua vida. O que você vai escolher? Então, se hoje você está dizendo para mim, Aline, não existe força, não existe esperança, lá no fundo do meu ser. Eu quero dizer para você, essa é a sua manhã, é a sua manhã de renovo. Ao cheiro das águas, você vai ver essa esperança brotar dentro de você novamente. A palavra de Deus vai trazer força para você nessa manhã, esperança para você nessa manhã. Deus vai despertar você, Deus vai sacudir você, para entender que nós não somos movidos pelas circunstâncias, Ou pelos nossos sentimentos, pelo que estamos vendo, mas pelo que nós cremos. Essa é a certeza do nosso coração, de que Jesus vive. Sim, se eu tenho essa certeza de que o meu Redentor está vivo, Eu tenho a certeza de que a esperança está viva, e ela vai permanecer viva dentro de mim. Você pode dizer amém aí, aonde você está. Eu quero agora orar com você, e declarar novas forças, e declarar um dia abençoado. Você vai agora continuar o seu dia, não com fardo nas suas costas, Não carregando esse peso, mas você vai carregar dentro de você essa semente de esperança, De alegria, de força, que vai fazer você chegar até onde Deus quer que você chegue. Ele quer que você viva os melhores dias da sua vida, os melhores momentos da sua história. O nosso Deus, ele não falha, ele não falha, ele não vai falhar com você, Ele não vai falhar com a palavra dele, ele não falha. Então você pode levantar as suas mãos aí, aonde você estiver, e você declarar, Eu estou curado. Você pode levantar as suas mãos aí, aonde você estiver, e declarar, Eu hoje tenho uma mente livre. Você pode declarar com as suas mãos erguidas, e declarar, O Senhor está quebrando todo o pensamento contrário à vontade de Deus para a minha vida. Você pode levantar as suas mãos, e declarar, Que toda a opressão está sendo agora quebrada, como uma corrente que se quebra, Como grilhões que se quebram. Nessa manhã, Deus está trazendo cura para você. Deus está trazendo libertação para você. Deus está tratando a sua vida, tratando o seu coração. Deus está parando as suas arestas. E não existe coisa melhor do que isso. Nós sermos trabalhados pelo nosso Pai. Sabe por quê? Porque Ele trabalha conosco com amor. E Ele vai aperfeiçoar. Ele vai aperfeiçoar você. A sua casa será transformada. Você pode dizer com as suas mãos levantadas. Levanta a mão aí, se você está na sua casa. E agora você tem sentido que existem situações aí dentro da sua casa, Que não estão em conformidade com o que Deus quer. Para uma família estruturada, feliz, abençoada. Uma família que vai ser um testemunho para esse tempo. Se você tem percebido que o diabo tem entrado por algumas brechas aí na sua casa. Se você tem visto um esfriamento espiritual, Levante as mãos agora, onde você estiver e declare. E declare com fé, com ousadia. Diga, hoje chega. Nós damos um basta nessa situação e eu chamo o governo de Deus para a minha casa. Eu chamo o governo do Senhor. Na minha casa só tem um governo. E quem governa é o Deus Todo-Poderoso. A minha casa está firmada sobre a rocha. O meu casamento vai ser restaurado. Por mais que você não consiga ver saída, Entenda. A resposta não está no que você vê. Está no que você crê. E você crê em Jesus. No primeiro milagre que Jesus fez foi dentro de um casamento, gente. Hoje, com esse tempo todo de pandemia, Muitos casamentos estão sendo destruídos. Destruídos. O diabo tem brincado dentro das famílias. Mas eu quero dizer para você, Há esperança para você. Não permita que a esperança morra. Não permita que a esperança se vá. Não permita isso. Mas diga, hoje a esperança voltou. Para a minha casa. Hoje a esperança voltou para o meu casamento. Hoje a esperança vai voltar aqui. Para reacender essa chama no meu coração. Por Deus, pela palavra, pela comunhão com o Senhor. Esse é o tempo. Que Deus está nos impulsionando. Deus está falando, vai. Vai, eu estou contigo. Não tenha medo. A esperança está com você. Nós temos a esperança viva. Jesus aqui dentro de nós. E Ele é a nossa certeza. É a garantia da nossa vitória. Então você pode crer. Você pode confiar. De que tudo vai dar certo. Quando nós nos mantemos ali alinhados com o Senhor. Com a sua palavra. Com a sua verdade. E é isso que eu quero declarar nessa manhã. Levante as mãos. Aí aonde você estiver. Seja na sua casa. Se as coisas não estão indo bem na sua casa. Levante as mãos. Passe pelos cômodos da sua casa. E vai declarando. Ah, eu trago esperança para dentro dessa casa. Eu trago Jesus para dentro dessa casa. Eu trago a bênção de Deus. Eu declaro a bênção do Senhor. Que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida. Sobre o seu lar. Se você está no seu trabalho. E você não está vendo as coisas fluírem. Tudo está travado. Não está vendo as portas se abrirem. Rompimentos na sua empresa. Faça isso aí na sua empresa. Chame Jesus para dentro da sua empresa. E declare o milagre está aqui. Abra a porta para o milagre entrar, pessoal. Abra essa porta. E permita que entre o milagre. Entre Jesus. Entre a resposta. Não abra a porta da sua casa. Para más notícias. Para incredulidade. Para o medo. Para a dúvida. Para a incerteza. Não faça isso. Não faça isso. Faça como aquela viúva. Que recebeu uma palavra. Entrou para dentro da sua casa. Com todas aquelas vasilhas. Pegou todas aquelas vasilhas. Colocou ali dentro. Junto com seus filhos. Trancou a porta. E ali dentro. Ela viu o milagre acontecer. Escutem o que eu estou falando. É tempo. É tempo de nós vermos grandes coisas acontecerem. Esse é o melhor tempo que nós podemos estar vivendo. De sermos sacudidos. De sermos avivados. De sermos empurrados. Sabe? Para provar daquilo que ainda não experimentamos. Isso é o que Deus tem preparado. Para todos aqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Então isso é para você. Se você ama a Deus. Você obedece a palavra. Porque aquele que ama. Corresponde. Aquele que ama. Coloca em prática. Aquele que ama. Vive intensamente. Vive intensamente. Você já parou para perceber que quando você ama. Você vive intensamente. Aquela comunhão daquele relacionamento. Você vive intensamente. Você procura agradar de todas as formas. Você procura fazer algo que vai surpreender. Você faz como se estivesse fazendo para você. Porque você entrega o seu melhor. É assim que nós devemos fazer para Deus. Porque se nós dizemos que nós o amamos. Que essas palavras não sejam de boca para fora. Da boca para fora. Mas que essas palavras sejam de dentro. Da sua verdade. Da sua essência. Dando o seu melhor. Fazendo o seu melhor para esse Deus. Obedecendo a palavra desse Deus. É reacender. Reavivar essa chama aí dentro de vocês. Dentro de mim. Eu incluo nisso. Porque a nossa vida de comunhão com Deus. É o que faz. É o que fará a diferença. Ah, Deus espera tanto isso de nós. Deus espera tanto isso de você. Esse é um posicionamento nosso para esse tempo. Ter comunhão com o céu. Com Deus. Com a voz daquele que sabe e conhece tudo a nosso respeito. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. E não viva apenas 15 minutos de um relacionamento intenso com o Senhor. Não são apenas 15 minutos a nossa comunhão com Deus. Ela precisa ser 24 horas. Todo tempo de relacionamento, de comunhão com o Senhor. Que Deus te abençoe. Amém. 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 Obrigado.